Só fazendo um preâmbulo para dizer que é tão bom a gente ver quando a gente planeja uma coisa, ela vai acontecendo. E lembro da reunião do ano passado, que tinha ficado planejado a gente começar exatamente nesse tempo que está começando agora. Por isso que estou dizendo assim... É, foi. E eu falei assim, não, mas ainda... Ainda falava assim, não, mas ainda em 2019, a gente estava em maio, exatamente um ano, 2018, para mim estava tão longe de tanta coisa que aconteceu. Quer dizer, estava lá na agenda da Bireme, e eu falei, nós, chegou muito rápido, eu não sei nem se estou preparado agora para poder acompanhar esse movimento. Mas a gente vai tentando aí, vai procurando fazer o melhor nosso aqui, estamos tentando recompor nosso grupo, e tive alguns problemas esse ano para começar o trabalho, mas estou aí de novo, já mais ativo, já programando as nossas reuniões, e continuamente esperando contar com vocês, para a gente poder fortalecer a nossa rede. Acho que a migração do FI Admin, assim, das bases da indexação para essa plataforma, eu acho que é um momento mobilizador, então acho que era isso que a gente estava precisando, para poder ter mais... Com um contato mais estreito, e a gente trabalhar mais propositivamente também para fortalecer outros registros bibliográficos, não só revistas, que a gente tem toda uma tarefa para frente, mas também fortalecer outros registros, registros mais específicos de enfermagem, a própria SOF está vindo aí, estratégia de recuperação, acho que tem registro de práticas clínicas, a gente quer avançar um pouco para esse lado aí. Está bom? Então a palavra é sua, Sueli. Vamos trabalhar. Obrigada, Chico. Na verdade, a gente também quer agradecer muitíssimo, viu, a dedicação de vocês. Bom, desde que eu entrei na Vireme, eu ouço falar de enfermagem, né? Eu estou na Vireme a 15, vai fazer 15, vai fazer 15. Eu e a Catinha, a gente vai fazer 15 anos na Vireme. Mas o João também, né? Vai fazer 13. A Lays já está 17. A Lays está 17. Acho que a mais novinha aqui é a Angélica, que não tem um ano ainda, né? Acho que só a Angélica quer mais novinha aqui. De resto, está todo mundo na adolescência. Bom, então, é o seguinte. Agora, a questão da contribuição, ela vai ficar bastante facilitada. Por quê? Não tem mais envio de registro, não tem mais essa coisa de agora aparece na BDEMP, não aparece na LILAX. Vai aparecer sempre que o registro estiver marcado. E aí, uma ação importante da coordenação é fazer esse monitoramento. Se os centros cooperantes estão marcando os registros para a BDEMP, e para a LILAX também, quando for caro, tá? Então, se uma revista é LILAX, hoje o sistema já traz a base de dados LILAX marcada para essa revista. Mas se uma revista é LILAX e BDEMP, ainda não vem marcado BDEMP nessa revista, tá? Ela vai vir só marcado LILAX. Eu já tenho um chamado aberto no GitHub para melhoria no sistema EFADMIN para que já venha também automaticamente registrado, tá? E isso, aí sai um pouco da minha alçada, eu fico na dependência de outros setores, mas não é nada de má vontade de ninguém. Isso tem que ficar bastante claro. Como você sabe, aqui na BDEMP a gente lida com vários projetos ao mesmo tempo, e dentro das prioridades, a gente vai... São sprints, né? Que a gente fala assim, eu vou falar de uma forma mais popular, tá? São ondas de desenvolvimento. Então, vem uma onda agora de EFADMIN, não, agora vem uma onda de projetos, agora vem uma onda de não sei o quê, tá? Então, assim, a gente tem que esperar chegar a onda de novo, do desenvolvimento de novo, do retorno para o EFADMIN, tá bom? Então, assim, mas já tem um chamado nesse sentido, de que todas as revistas que são BDEMP e LILAX, e só BDEMP, também já venham marcadas, tá? Automaticamente. Aí, isso vai tirar um pouco do esquecimento dos bibliotecários, dos tênis cooperantes que estão criando o serviço, porque, assim, acontece... Isso só para revista, tá? Só para revista científica, só para o periódico científico. Então, assim, acontece das pessoas esquecerem de marcar? Acontece. Então, por favor, todas as revistas que são BDEMP, que vocês fizessem esse acompanhamento, se o registro não está no EFADMIN mesmo, ou se ele somente não está marcado para BDEMP, tá bom? Porque pode acontecer que ele está no EFADMIN para LILAX, e não está marcado para BDEMP, tá? Mas aí é questão aí, na hora da revisão da descrição, o centro compreende pode não ter marcado, tá bom? Então, essa parte facilitou bastante. Bom, Sely, como que, assim, do ponto de vista de operação, de metodologia, como é que você sugeriria a gente fazer aqui esse monitoramento, assim, do ponto de vista bem, 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 bem concreto? Bem pé no chão, passo a passo. Como é que seria esse monitoramento? Seria o quê? Entrar... Tchau, tchau. 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 Oi? Chico, Jordana. Oi, oi. Ah, agora sim. Quem que saiu do ar? Eu ou vocês? Não, deu um probleminha no áudio só. Ah, tá. A gente perdeu a sua pergunta, Chico. Ah, sim. Tem, do ponto de vista operacional, vocês teriam, eu não sei se há algum passo a passo, mas qual que seria para esse trabalho ser bem objetivo, eficiente, esse trabalho de acompanhar, de monitorar os centros cooperantes em relação a essas marcações? Seria semanalmente, diariamente, seria registro por registro, seria pegar uma revista, acompanhar a revista. Como é que vocês sugeririam isso? Eu estou compartilhando a tela, você está conseguindo ver? Estou vendo, estou vendo. Olha, para você ver todos os registros que são da VEDENC, eu cliquei nesta aba aqui, desculpa, todos os registros, filtrar aqui e selecionar, é o primeiro, ou o primeiro, ou o maravilha, o primeiro, ou o primeiro, ou o primeiro, ou o primeiro, ou o primeiro. Então, assim, hoje, no sistema FADMIN, para que você está pensando, tá? Tem 7.749 registro. Significa que, não sei se está contando os pontos aqui, mas... Está contando até o registro fonte do periódico, tá? Mas rascunho em tudo, não só vai ser... Está contando o rascunho, está contando tudo aqui. Se rascunho ainda não aparece na interface pública, tá? Então, se ele está aqui como rascunho, ele, você não vê na interface pública. Por outro lado, também está contando aqui o registro fonte do periódico. Então, ele está pegando o fascículo. Então, faz de conta, essa daqui. Revista de Enfermagem da UFPE Online. Volume 12, número 10, 2018. Ele está pegando este número do fascículo também. Então, esse número aqui não é um número verdadeiro para acompanhamento de contribuição, tá? Mas aqui você consegue, pelo menos, ver, por exemplo, se esta revista... Todos os artigos estão aqui, tá? Então, por exemplo, esta aqui. Revista de Enfermagem. Tem que copiar do jeitinho que está. Tira o espaço aqui e aplica. Então, desta revista aqui, desse fascículo, tem 21 artigos cadastrados com status de rascunho e marcados para a BDEM. Então, deixa eu ver quem é este aqui. Ele está só para a BDEM, que não está para a Lila. Fala, que maravilha. Já tem gente usando o FFM só para a Lila. Esse aqui... Só para a BDEM. Desculpa, só para a BDEM. Essa aqui não é a Lila, certo? Agora eu não estou lembrando de cabeça. Não, não. Essa aí é só a BDEM. Olha só, sua rede já está usando a FFM para contribuir com a BDEM. Não é maravilhoso? Que bom. Então, é a Quiria Macedo. Assim você consegue ver. Quiria Macedo BR 9.1. Estou usando o registro recentemente. 16 de maio é a data desse registro aqui. Então, assim, basicamente, para você saber quais são os registros que estão marcados para a BDEM, você vem aqui em todos os registros, seleciona a BDEM e faz a pesquisa aqui. Nesse caso, a pesquisa foi revista, tá? E aí, se você colocar o número do fascículo certinho, você consegue identificar fascículo por fascículo, quais as que já estão aqui para a BDEM. Agora, outra forma de pesquisa é por palavras do título, mas, bem, na verdade, eu devo confessar, não é tão bom a pesquisa, tá bom? Outra coisa que facilita para você descobrir se um registro, se você está na interface pública da BDEM, por exemplo, aqui, você vê que tem um problema no seu registro bibliográfico aqui na BDEM, tá? Então, eu entrei aqui na interface pública, vou filtrar. Estou filtrando. Então, hoje aqui na BDEM que tem 40.979 registros. E aí, Kema? Olha que beleza. Está vendo o ID aqui que eu marquei e selecionava? Deixa eu aumentar. Está vendo o ID aqui onde está o meu mouse? Ok, está vendo. Então, está vendo que aqui está escrito Bíblia na frente? Chegou? Uhum. Certinho. 98575. Isso. Esse aqui é o ID dele dentro do sistema FADMIM. Então, quando um registro com BDEM que tem esse bíblio aqui na frente, significa que ele é um registro que já é administrado dentro do FADMIM. O que você pode fazer? Ah, eu tenho um erro aqui nesse registro. Vem aqui, copinho, esse ID. Venho aqui e faço a pesquisa por enquanto. Mas também precisa vender assim, tá? ID 2.5. Aí, como eu já sei que eu quero ir na BDEM, então, eu já localizei esse ID aqui dentro, tá? Então, assim, basicamente, você consegue fazer o acompanhamento das empresas por facíbulo, especificamente por título, por documento, qualquer documento que esteja lá na sua, qualquer documento que esteja no FADMIM, né? Que esteja na interface pública da BDEM, você consegue fazer a pesquisa aqui por ID, tá bom? E o contrário? O contrário como? Que está na LILA, que se não está na BDEM? Que deveria ir para a BDEM? Eu acho que vai ter que ser o que faz de conta. Eu acho que uma forma de você fazer isso em revistas, é você pegar a coisa possível. É a forma melhor, né? Eu acho que sim. Porque, se entrar no centro cooperante... Desculpa, aqui a Janita lembrou uma coisa importante. Se ele está na LILA, mas não está na BDEM, tem que mudar aqui para a LILA, só está vendo? Entendi. Se não quiser, na verdade, qualquer... De todas essas bases que estão aqui, Chico, pode reaproveitar qualquer registro que está aqui dentro, tá? Então, se for da LILA, você pode pesquisar a direita da LILA, mas se for geral, também seleciona a base de dados. Entendi. Porque você pode reaproveitar um registro que está em outra base de dados também, né? Está certo. Não, tudo bem. Aí ficou claro. Está ótimo. O ideal seria ir por revista, por revista, facículo, por facículo. E no caso, os passivos? Aqueles que já foram, por exemplo, que eram LILAX, só LILAX, e a gente, por exemplo, ter um entendimento dessas revistas irem para a BDEM. Por exemplo, tem uma revista do Uruguai, lá que a gente está negociando, deles virem para a BDEM. Como é que esse procedimento seria feito no FI Admin? Só mais para a partir de agora, na verdade. É assim. Para frente, né? Mas e para trás? Então, o retrospectivo, vocês ou pedem para o centro cooperante marcar, mas aí ele tem que ter perfil de editor, ou vocês vão. Entendi. E a parte da pesquisa é aquela lá por título abreviado da revista. Certo. Agora, você tem que instruir o seu centro cooperante novo, esse do Uruguai, por exemplo, que ela não vai marcar só LILAX. LILAX também, na verdade. Certo. E o retrospectivo, se esse usuário não tem perfil de documentalista, ou de editor, vocês vão ter que marcar a parte retrospectiva. Ok. Está certo. Muito bem. Tudo bem com relação a isso? Tudo bem com relação a isso. Podemos avançar. Tá. Podemos falar da magma migração? Podemos. Podemos. Estamos fechando aqui. Podemos, sim. Claro. Chico, tudo bem? Tudo bem. Já está falando agora. Ah, já está. A Jordana também está escutando, né, Jovem, que você falou aí para a gente. Tudo bem, Jordana? Então, a gente vai fazer o processo de migração. Na verdade, eu já comecei a mexer isso desde o ano passado. Mas a gente precisa dar a ajuda de vocês para conseguir fazer. Eu vou explicar rapidamente. Tem um processo, tem vários processos antes da migração em si. O primeiro processo é a padronização dos dados. Eu acho que eu não cheguei a falar isso na outra reunião que a gente não conseguiu fazer, né? Porque eu falo para a gente que está com a presença. Então, o que a gente faz? A gente tem que fazer o seguinte. Tem que deixar os campos que são listas controladas no padrão que está agora no FIA de mim. E tem que arrumar a metodologia para o mais próximo que está no FIA de mim, né? Como a base é antiga, ela foi passando por várias fases, várias metodologias diferentes e nem todos os campos estão com... como deveriam estar atualmente seguindo a metodologia anílase. Então, a gente tem que fazer certos ajustes. Então, primeiro a gente faz esses ajustes. E depois a gente tem um outro passo, que é o chefe de duplicado. Para conseguir fazer o chefe de duplicado, os campos que a gente bate com o FIA de mim tem que estar o mais padronizado possível. Então, primeiro a gente... É um ciclo, na verdade, o processo. Primeiro a gente arruma os campos, aí depois a gente faz o chefe de duplicado, aí a gente gera o... Aí a gente faz vários cheques, na verdade, para ver se o ponto está lá, no FIA de mim e tudo mais. Mas aí a gente gera o arquivo para entrar, para efetivamente entrar numa SQL, né? E a gente separa. O que está duplicado não entra agora. Primeiro entra os que não estão no FIA de mim. Então, uma parte desses registros que a gente arrumou, nessa primeira parte não vão entrar. Porque vão entrar só os que não estão lá. Aí depois, numa segunda parte, é que eles vão entrar, mas eles nem ficarão para vocês editarem. Só alguns campos vão entrar e algumas coisas, alguns outros campos vocês vão poder ver. Eu estou falando isso porque a gente vai ter que agora, para todas vocês, arrumar vários campos, mas só que nessa primeira fase vão aparecer só alguns. Tá bom? Então, assim, eu estou trabalhando com outras migrações e com as redes, né? Cada uma vai ter o seu jeito de melhor fazer essa parte de migração. Mas eu sempre faço isso. Eu faço um relatório geral. Vocês estão vendo a tela que está no Excel? Que está na tela? Não está aparecendo a sua tela, não. Não está? Não, não. Está só cinza. Ah, espera lá. Ah, pode... Agora sim. Agora sim. Isso, isso é uma imagem da base que eu fiz, que eu peguei quando eu fiz essa análise. É lógico que até 21 de junho vai mudar, né? Mas, enquanto isso, talvez eles vão entrando em mais problemas e a gente vai arrumando, né? Então, a princípio tinha isso. Tem a primeira coluna, a quantidade, e o segundo, o dia terceiro, é tipo de publicação e nível bibliográfico. Na verdade, a gente define o tipo de documento, né? Se ele é um monográfico, se ele é uma série criótica, se ele é uma convencional ou uma tese. E aí, né, tem alguns registros que a gente separa para fazer um controle maior. e nem toda o título de série, eu tenho que fazer um controle. E por ele, normalmente, que eu gosto de começar. Mas eu fiz também... E aí, tem várias abas embaixo, que a gente pode ver. Então, só... Pode. Então, assim, a parte que a Catinha está falando, tipo, é assim, para que a gente possa fazer a migração, a gente tem que fazer um tratamento dos dados antes. E esse tratamento dos dados, vai precisar... Acho que é um e-mail que eu mandei para vocês há muito tempo, sabe? Ele falou que se tiver tentado no tratamento dos dados, aí a gente vai precisar dar ajuda de vocês para fazer a normalização desses dados, tá? Então, quando a Catinha projeta esse... Esse... Esse céu aqui, ela... Cada uma dessas planilhas aqui são campos que a gente vai precisar da ajuda de vocês para fazer a normalização dos dados, tá? Então, esse aqui que a gente... Ah, esse é o grupo de revistas. Aí tem aqui dois conjuntos. Um é antes do processamento e um depois do processamento. Porque a gente tem que fazer a padronização dos números, né? O título tem que estar em... A padronização da norma do ISSN e o número do ISSN, né? Então, você está vendo ali que ele está meio... Tem três formas diferentes de escrita, alguns ISSN separados. Então, a gente, nessa segunda parte, eles já estão meio padronizados. O que a gente faz? A gente bate com a title. O que tem lá, o que a gente consegue identificar, a gente arruma. A gente não está mais. Você vai começar pelo máximo? Está melhor agora? Eu estou ouvindo bem. Ah, é? Ah, então está bom. Então, mas... Vem para esse lado do processamento, títulos que não estão no processo, nem a ENP atual. Se a gente for nessa outra linha, eu ainda estou nesse outro lado, ela também não foi arrumada. Porque eu não consegui bater ela na title. Né? Acho que tem um pouco até, porque tem revistas na title. Então, essas são... Não tem problema na base de vocês, mas aí eu vou falar... Essas são as revistas que eu não consegui bater com a title. Aí tem que ver o que vai fazer. Aí tem que colocar, assim, ah, vamos entrar com ela na title. Tem que colocar a cobertura de indenização. E eu tenho que ver como que eu vou transformar ela no título parecido com a title, para ela poder normalizar a base. É só essa ENFERM atual, essa revista de enfermagem nova, assim, de MEN e anais de enfermagem. O meu problema com a base de enfermagem é que tem 300 registros que estão sem o título da revista. E essa próxima aba... Nossa, está brincando. Não, então, mas, Chico, eu fui ver... Olha, são coisas antigas. Então, mas, assim, não é impossível de descobrir qual é. Quer dizer, parte da minha... Não, 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 não. Eu nem me deu uma olhada, falei assim, ah, eu vou pegar alguns para ver. Isso, isso. Pode subir um pouquinho só a sua? Isso, aí está bom. Então, aí no ID 11.328, aí eu vou lá no Lio D.B.I. Eu fui lá no Lio D.B.I. de vocês, aí eu cliquei no ID no 11.327, 328, 329. Aí eu descobri essa revista, Afta Paulista de Enfermagem, deve ser, 18.2. Aí eu vi que ela é a Cielo, eu entrei nela no Cielo. E aí o que eu tive que fazer? Eu peguei, eu pegava o registro no Lio D.B.I., via qual título que era e aí confirmava. Ah, então todos esses... Eu não sei porque ele perdeu a paridade do título com essas analíticas. Mas aí, fazendo isso, eu consegui ver. Agora, assim, como que a gente vai fazer isso? Alguém vai ter que entrar no Lio D.B.I. e colocar lá a Afta Paulista de Enfermagem. Não sei se tem o 18.2. Entendeu? Vai ter que fazer esse trabalho com essas 18... É Lilac's. E provavelmente na Lilac's deve estar certo. Eu não sei porque que... Eu preciso saber qual que é o título. Então, Chico, eu preciso arrumar isso. Porque o título da série é um dos campos usados no check-in duplicado. Se ele não estiver lá, eu não consigo nem bater para ver qual é o correspondente dele no... 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 Na Liga, eu disse para não ter... Não é possível. Na verdade, o que precisa fazer nesse caso? Nesse caso, esse tipo... Por exemplo, Afta Paulista de Enfermagem. Esse é um título do Líder. Se eu não sei dizer se o 18.2... Eu acho que até é Sielo. Eu acho que o 18.2 é Sielo. Agora o outro não. É, 2005, né? Deve ser, tá? Mas assim, o que vai precisar fazer se fosse... A gente só saber o que hoje é um título do Líder, mas que nesse período ainda era título do Líder. Porque quando a gente consegue identificar assim, pelo menos a gente precisa realizar esses aqui. Dá para desprezar esses? Ah, dá. Mas aí tem que saber. Se alguém te sabe... Para que vocês não precisem ficar editando esses registros que a gente sabe que são LILAS, por exemplo, que pode estar na LILAS e evitar de vocês fazerem um trabalho braçal muito, muito grande. O que precisaria nesse caso aqui? Afta Paulista de Enfermagem 18.2 de 2005, né? É ver se está na LILAS. Se está na LILAS, se a gente despreza todos esses aqui de uma vez só. Despreza sim de não fazer tratamento nenhuma neles. Tá? E como aconteceu essa inconsistência que eu confesso a gente não sei como que aconteceu, mas aconteceu. Então, a gente não tem como... O que estou tentando fazer aqui é diminuir a lista de registros para vocês revisarem manualmente. Porque se você verifica esse partículo aqui, você já tirou uns 15 aqui, não é? Não é? 14. Né? Então, se o que a gente precisava nesses casos de registros que são LILAS, é checar se realmente está na LILAS. Se está na LILAS, a gente já despreza e já tira aqui ter uma quantidade talvez... Não sei. Nesse cara aqui da África Paulista tirou... Tiraria, né? 24 registros que seriam corrigidos manualmente. Ah, mas também só esse. Todos os outros também... Ah, tá, tá. É. Seriam só esses aqui. Isso aqui... Ah, não é assim. Tem dois... dois aqui só. Um registro. Ah, não, não, não. São vários. Todos os conjuntos é. Do... Está vendo? Do 11.073,7 até o 9 é aquele de cima. E o outro conjuntinho, então... Esse aqui? Então, é esse? Esse, esse. Esse aqui? Esse aqui? Eu acho que até o 3. Aí o 4 é o outro. Tá. Ah, tá entendendo a mais que a gente vai saber, então, ou não? Eu sou assim. Eu sou assim. Bom, na verdade, na verdade, tem que olhar cada um desses aqui com mais calma, mas assim, esses aqui, por exemplo, eu acho que já daria pra simplesmente verificar se tá na lista pra tentar tirar esses 24 registros aqui de dentro da revisão. Esses que não tem nada, tem que olhar um por um, tá? Então, é assim. Eu posso até mandar, eu não sei quem vai fazer, mas assim, eu posso até mandar um PPT mostrando como que eu faço. Não é tão complicado, porque você pega um e aí vai ter uma sequência, vai de 2 a 20 do mesmo, né? Então, que aí rapidamente dá pra você ver se é ou se não é, se tá no admin ou não e fechar. Aí eu não sei quem vai fazer esse trabalho. Se vai ser a Jordana ou se vai passar por um centro conferente que tem essa revista. Porque, de repente, se é uma revista artista pra que você não sei se eu quero que tem ela. Bom, esse é um dos campos, né? Vamos falar que eu... Ah, eu tenho um também? Vamos na sequência, então? Esse? Não, esse a gente já viu. É o do lado. Vamos ver, esse é. Essa é a outra coisa. Isso aqui agora a gente vai falar de monografos não convencionais e tédios. Que não tem título. Não tem título? É. Então, meu problema de não ter título é que eu não consigo entrar ao lado. E se ele entra, ele já vai ser pequeno. Eu seria só entrar mesmo nesse serviço? O que são? Trinta. Trinta. Trinta registros. Trinta registros da BDEMP sem título. É. sem o dezoito e no caso ele tem um noivinho no conceito. Então, eu queria que ter esse campo. O primeiro a gente pode fazer por parte. A gente faz essas... Ó, se fizer só mais uma, a da URL, que tem pouca coisa, se a gente fechar esses três o quanto antes vocês conseguirem fazer, aí a gente pega... Arrumou esses campos, né? A gente pega outros campos, faz uma análise, mostra pra vocês, ver o que dá pra fazer, e quem arruma, se você arruma, se a gente arruma, e aí resolveria. No caso aqui desse de URL, aí que a URL tá quebrada. Quebrada. Isso aqui, por exemplo, tá local, né? Tá no C, de cada um desses... computadores. Desses computadores aqui. Então, teria que refazer o upload em algum lugar. Onde que vai colocar? Tem que dar um outro link aqui, né? ou também... Ou também... Dá pra saber se isso aqui é certo? Tá. E já ali, se a gente pegar o ID dele, mas a gente olhar na gente tem que olhar no ID. Só perguntei se esse ID não é certo, então não consegue estar aqui no outro pra agora. Ah, quer ver? Não. Não. Não foi o ID. Pra ser no ID agora, tá depois ele ter visado, porque se não, não pegou tudo isso. Mas não vão ter nada pra indicar aqui, né? A não ser que tem algum lugar pra publicar isso, que tem que dar. Outra coisa, se quiser entrar no FIAD de mim, de repente, já entra, faz o outro outro lado. Então, aí a gente tira daquele. sem link, ele só faz a grandeza. Ah, não sei. Então, não faz em link esses aqui. Porque ele tira mais... Não, a gente pode entrar com esse link errado, e aí depois vocês entram lá e... Ok, mas a gente entrar errado é melhor tirar, né? Eu acho que melhor tirar não manter dados errados de crédito sem isso. Agora, esse que registra, foi carregado no ID da enfermagem, mas ele não está quebrado. Não vai trazer... Vou botar lá e vai trazer pra cá. Não, não consigo trazer. Esse é um problema. É um problema. Então, esse daqui, tem que revisar mesmo pra quem não está... tem... no meio. Ah, então, são dois dos dois, até no WP, tem que ter um lugar onde tem. Dois que não sei se é o WordPress. É, é o WordPress. Depois eu vou dar uma desolhada nesse doido novo. Que tirou essa página por aí. Ou, se eu não conseguir fazer a coleta, pode acontecer. De eles estarem lá e eu não conseguir produzir motivos no momento, e depois conseguir. assim, basicamente, se vocês, com esses ID's do Lio DBI, conseguirem colocar esses documentos em algum lugar, seria o suficiente. Até que são poucos aqui, né? Só, e esse aqui? Isso daí é que eu vi que migrou do de uma alugação para a produção e tem uns lindis que vão quebrados, mas eu vou arrumar. Mas não viu ainda se está quebrado ou não? Só uso o homologo. Então, esses 157, eu já puxei os registros e já coloquei no FIA de lindis. Já estou com o lindis certo para fazer a troca. Agora, esses 147 registros que estão no homologo, a gente passa o lindis para eles virarem a produção depois que a gente vai rolar o outro. Ah, pode ser. Porque desde 143 pode ter registro e não se está funcionando. Então, a gente pode focar no 18 e no 30? Aí, esse daqui, a gente vê se é um novo um pouco. Não, Não, Então, o 18, um pouco, não. Então, isso aqui não tem título novo registro de bibliográfico. Você tem que entrar em cada um desses registros aqui pelo ID do Rio DBI e verificar que documento é esse. Não vai ser tão fácil de localizar isso aqui. Eu acho que vai, ó. É, vai? Como ele está na sequência, ali, o primeiro dos 7355, eu não sei, porque ele é solto. mas eu acho que esses outros devem ser tudo AM, sabe? Deve ser uma analítica de monográfico. Talvez no 11.406 esteja o principal. Pela localização, acho que dá para descobrir. um pouquinho aqui também, né? Não seria tão difícil. E esse aqui é localizar qual é o título da revista, certo? Certo. também é o ID do Rio DBI. Cadê o Chico? Chico? Ih, Jordana, você está escutando a gente? E o Chico? Falando, falando, falando. Chico? A gente não está ouvindo. O Chico estava quietinho, né? Eu estava imaginando. O que aconteceu aqui, hein? Chico, a gente não está escutando. Estreve aí. Não. Você escuta a gente, mas... Nossa, não. Você vai ter desde aquela hora lá que entrou o grupo de novo ali para a chamada? Não, não. Ele falou um pouquinho depois. Você falou? Falou. 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 Está fechado? Alô, alô? Não, não estou ouvindo. Não, não estou ouvindo. Não, não estou ouvindo. E, ó, o que é? É, o que é? Não está aparecendo. Não está aparecendo. Não está aparecendo. Hum... Que estranho, ó. Ele está falando. Não apareceu nem um... Agora, pareceu fechado. Ó, sumiu. Fala, fala agora. Fala agora. Não, não está fechado. É? Não, deixa. O dele está entrando e saindo, ó. Vitra vermelha. Apareceu, senão. Está vermelha ali, ó. Tenta liberar o dele ali, ó. Ah, não, não, não. Agora apareceu. Aí, você libera ele? Agora, Chico. Não. Não estou entendendo ele falando. É. É. Ah, ele sumiu. Não dá para ouvir, Chico. Mas o que aconteceu, meu Deus? Ô, Chico, posso te pedir para a Sarinha entrar de novo, ou eu? Está escrevendo. Está escrevendo. Não, não, já. Não, não, não. A gente não está habilitando, não. A gente está habilitando e não está conseguindo. A gente está tentando fazer você falar aqui, mas... Ai, meu Deus. Vou entrar de novo. Tá bom. Obrigada. Desculpa. Que lindo. Isso aqui não aconteceu. Ele estava falando. Estava falando. E a Jordana está aqui. Jordana, você está escutando a gente? Estou. Que engraçado, né? Jordana, ficou claro para você? O que tem que fazer? Tem que ir lá no Lio DBI, pesquisar por ID e verificar cada um desses registros para ver se localiza qual é, no caso desse 30 aqui, qual é o título da revista e neste outro aqui, que é o 18, o título do registro. Monográfico. Monográfico ou não convencional ou técnico. A gente não sabe qual que é. Ficou claro, Jordana? Ficou claro. Tá bom. A gente vai mandar para você? Manda você? Manda, manda. Sim! Sim, só dá para fazer com a luzidez em mão, senão você não consegue nem mexer. Voltou. Alô, alô? Mas ele está vermelhinho agora aí, ó. Ele tem que habilitar, né? Chico? Não, ó. O microfone dele subiu de novo. Não é possível. Será que está com mal contacto? O controle está vendo em mim. Será que somos nós? A gente está ali e vai ter que... Será que a Angélica tem microfone? Só que a gente tem que abrir ela. A Angélica não tem microfone. A Angélica não tem microfone. A Angélica também não tem microfone. Ela não tem microfone. Acho que o problema é aí. E se a gente sair também e entrar de novo? Então, isso tem. Mas deixa a Angélica de volta de novo, só para não perder e a gente entrar de novo? Pode ser. A Angélica de volta de novo. Lá no menu, áudio, áudio connection. Isso aqui? Não, mas é o nosso. Não, mas é o nosso. Mas quando a aula da reunião... Verdade. Opa, opa! Oi! Vai falar, acho que vai falar agora. Não, não, pronto, pronto. É certo. Gente, qualquer dia eu vou morrer do coração com as minhas. Então, vamos lá. Vocês vão mandar para a gente, então, essa rotina, né? Os IBs que têm que ser verificados. Sejam aquelas revistas que não têm o título, sejam aqueles registros, as URL quebradas, as teses que não têm títulos, vão mandando isso por ordem de prioridades. E... A gente manda essas três planilhas. E vai resolvendo, talvez seja melhor. E aí, você manda a rotina, quer dizer, como é que é o melhor caminho para fazer para a gente ganhar tempo. Eu não sei, eu queria saber de Jordana, se ela está acompanhando direitinho, se ela vai poder fazer isso. Mas eu acho que ela está sem microfone hoje, não sei o que... Mas ela escreveu que entendeu. Entendeu, né? Então, melhor. Ela falou que entendeu, é. Então, está ótimo. A gente manda, então, um por vez, com um roteiro do que tem que ser feito. Isso. Então, a gente pode fazer isso. A única coisa que a gente pede é que faça de uma forma um pouco intensiva agora, porque, assim, a nossa ideia é que nesses 30 dias a gente consiga arrumar lá, assim... Porque, assim, tem campo. Tem campos da metodologia que impedem a carga no FIA de mim. No registro. No registro. Então, assim, pode até acontecer de a gente conseguir migrar uma certa quantidade e sobrar alguns que não conseguem subir justamente porque teve algum tipo de problema no registro, tá? Desde uma formação, inconsistência, tá? Então, assim, pode ser que perca alguns registros no meio do caminho, tá bom? Mas o outro sempre vai, tá? Vamos tentar limpar o máximo, né? Fazer o melhor tratamento e recuperar o máximo com o tempo que nós temos. É um trabalho assim também. Porque, de repente, se também ficar maçando o barro muito tempo e não dando certo, também não adianta. Nesse momento, essas correções que a gente está pedindo são no LIL-DBI, tá bom? Certo. O que a gente pode, talvez, mandar depois é assim, a gente faz as correções necessárias somente aquelas que impedem a carga, por exemplo. E aí, depois, a gente pode mandar outras tabelas para vocês já para correção dentro do sistema FI de mim. Perfeito. Porque aí a gente fica mais animado, né? A gente vai pegar o mais rápido possível. Só que, assim, aí a gente carrega o dado com ele cheio de inconsistências, tá bom? E aí, depois, vocês listam as inconsistências. Seria a segunda parte do trabalho que pode ser feita depois dos 30 dias. E agora, a gente, do nosso lado de cá, a gente trabalhar mais na questão do LIL-DBI, do BDF, né? Você carrega o máximo que for possível. Carrega o máximo que for possível. Tá bom. Então, a nossa ideia é começar pelos campos de dados que impedem a carga dentro do FI de mim. Isso. Todo o resto, a gente vai passando com... depois que já está dentro do sistema. Ok. Tá bom? Tá bem. Mas é importante fazer, porque, Silvio, se não faz essa correção, impacta, é lógico, na recuperação, dado apresentado, é um dado... Ah, você vê que tem erros e tudo mais, tá? Então, é por isso que é importante fazer essas correções mesmo depois do FI de mim, tá? Perfeito. Então, esses registros a serem corrigidos. Tem uns 30 que estão faltando o campo de título do monográfico, né? Que é o 18. E tem uns 300 que estão faltando o título da série. Mas quando ele falta o título da série, é mais fácil, porque é um conjunto de registros... Então, são mais, ó... São... Quatro centímetros de número de três. Só que, assim, vai ser por bloco, entendeu? Vai ser de 10 em 10, de 15 em 15, de 20 em 20. Aí fica mais fácil, né? É, de descobrir. E esses, a gente vai conversando. Talvez você não precise entrar no Lio DBI. Se a gente vai tentar fazer de uma forma, que você só cheque eles. Você fala assim, olha, esse daqui está faltando o título, mas é esse título e já está lá no FI de mim. Então, já tira esses. Já vai eliminar. Se você entrar no Lio DBI, não precisa nada. Só verificar. Se estiver tudo bem, você fala quais são os aí bis e a gente tira eles do processo de migração, tudo bem? Tá certo. Tá bem. Bom, acho que... Tá, acho que nesse momento é isso, tá bom? Assim, é... Sei que é meio complicadinho no começo, mas a hora que começar a fazer o processo e entender a forma de usar, de pesquisar pelo IBA, não sei o quê, aí facilita um pouco mais, tá? E ela vendo os registros e comparando também, acho que vai ficar mais fácil para ela ver e conseguir identificar essas inconsistências que a gente está falando, tá bom? Bom, acho que é isso. É, a gente pode, talvez, daqui uns 15 dias, sei lá, uns 10 dias, 15 dias, a gente fazer uma avaliação de como é que está a velocidade do processo também, ver se a gente está rendendo o suficiente. Aí eu acho que vocês poderiam dar esse feedback para a gente. Estou percebendo que vocês estão tendo cuidado de passar para a gente as coisas o mais limpo possível, mas aquilo que não dá para fazer no automático, aquilo que tem que ser no manual mesmo, tudo, estou entendendo esse empenho aí. Nós vamos tentar nos empenhar do lado de cá para reduzir ao máximo essas inconsistências aí para fazer a migração total. Tá bem? Não é, Jordana? Tá bom. Ela está dizendo que dá o máximo dela. Vou dar uma gratificação na Kalina para a Jordana. É, antecipada, viu, Jordana? Olha só! Merecido, né? Não, eu acho que é um trabalho... Aguarda, aguarda, aguarda. Agora você prometeu na frente da gente. Você só testemunha, não é? Tá bom. Ó, gente, então tudo bem, né? Podemos encerrar, então? Acho que estamos combinados. Estar dando, então, as relações. Sempre cópia, Jordana, eu e a gente vai conversando. Por outro lado, a gente vai reforçar também o que nós conversamos pela manhã, mais cedo, né? Com os outros centros cooperantes em relação também aos registros que são... que são BDF, que estão no IODDI, aqueles que faltam ainda ser certificados, né? Para eles acelerarem esse processo em 30 dias também. Então, 30 dias, 21 de junho, é a gata fatal nossa. Isso! Tá bom? Ah, então, ó, mas, assim, até lá vai parar o sistema, né? Mas depois que parar, vai puxar pela última vez, passar o processo, arrumar o restante, ainda tem um tempo para fazer a migração, tá? Não vai ser dia com o filme que a gente vai migrar. Tá certo. É, tá bom. Para o 21 é a alimentação de novos registros e de edição de registros no IUDDI web. Isso. Tá? E aí, todo mundo começa a usar FADMIM. A Catinha vai continuar trabalhando na migração e com vocês também vão continuar trabalhando na migração. A gente vai avaliar que tempo no meio do processo, tá? Mas, assim, em princípio, a gente não prevê fazer aquela coleta, junção lá de IAX, de coleta FADMIM e de IUDDI, porque a gente imagina que a gente vai conseguir fazer isso o mais rápido possível, mas eu não vou dizer assim, que é de um mês para o outro, tá? Tá? Vamos... Só para a gente também não ficar com as expectativas assim tão elevadas de que a gente vai fazer o mais acompanhado possível para que a gente consiga entregar o mais rápido possível também, tá? Agora, é um processo, assim, realmente meio complexo, meio chatinho de fazer? É. A gente também sabe que é e é por isso que a gente demora tanto para fazer, tá? Não é, assim, uma coisa tão trivial e acho que vocês veem dessas tabelas, vocês já veem que realmente não é um negócio muito trivial e tem muito trabalho manual no meio do caminho aí, tá? Tá bom. Tá bem, gente. Obrigado aí. Bom trabalho aí para vocês. Vamos seguir aqui. Chico, fica aí que nós vamos tirar uma foto aí. Deixa eu aguentar isso. Ah, é. Vai, vai, vai. Uma mania de foto aqui, hein, ó. Tá bem. Vamos ver se vai sair minha frente também. Tá bem. Vem, Ju. Aí, ó. Agora estamos tirando foto aqui, tá? Pronto. Vou mandar para a Jojo para mandar para você, tá bom? Ai, meu Deus, já de novo o sorposto. Sem microfone, sem microfone. Somer de novo. Será que tem alguma coisa que está batendo? Alguma coisa? Tá sem som. Tá sem som de novo. É, somer de novo. Já mandei para a Jojo, tá, Jojo? Ele colocou, ó, o teu abraço escondente. Obrigada, Chico! Obrigada, Jordana! Obrigada, Jordana! Um abraço! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau, tchau! Deixa eu deixar aqui. Tchau, tchau! E aí, tchau, tchau! Tchau, tchau! O que é isso?